Oi, eu sou o Prusci. E aí, pessoal, beleza? Vou deixar para vocês os jogos grátis do mês de março da Plus. Saiu a lista dos jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5, então curta o vídeo aí, não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.